Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o dia do Piauí, vamos falar sobre a história do Piauí, falar sobre a importância dessa data e do seu significado para o nosso futuro, mas também para o momento que nós estamos vivendo hoje, para o nosso presente. Foi uma época de muitos libertários, de muita gente lutando pela liberdade. E hoje o que nós vemos é que nós temos um Estado quase que inteiramente acomodado diante dos usurpadores das liberdades democráticas, das vontades políticas e usurpadores também do dinheiro público. Haja vista a situação que nós estamos vivendo hoje na saúde, na educação, na assistência social, no processo de urbanização, no subdesenvolvimento, na ausência de saneamento básico, cerca de 90% da nossa população. Não tem saneamento básico. E nós estamos dizendo isso aqui há muito tempo, mas vamos continuar dizendo, porque uma revolução, ela não acontece do dia para a noite. É preciso, acima de tudo, persistência. É preciso, acima de tudo, coragem e capacidade de resistência. Foi isso que nos ensinaram os nossos líderes do passado, que nos trouxeram até esse momento de uma libertação que precisa se consolidar. Vamos, portanto, ao nosso vídeo de hoje sobre o dia do Piauí. Eu peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com pelo menos três amigos no seu WhatsApp. Grande abraço. Vamos ao vídeo. Em 19 de outubro de 1822, foi dado início ao movimento libertário no estado do Piauí, quando parnaibanos, liderados pelo comerciante e líder político Simplício Dias da Silva e pelo juiz João Cândido de Deus e Silva, declararam, proclamaram a província independente de Portugal. O ato provocou uma movimentação incomum. Na então província, empurrou as tropas do comandante português de Oeiras para São João da Parnaíba, a fim exatamente de conter os ânimos dos revoltosos. Também nesta data, comemora-se o dia de São Pedro de Alcântara. Religiosidade. Este dia é uma homenagem a São Pedro, que é o padroeiro do Brasil, de Alcântara e de Estremuro em Portugal. Bom, voltando aqui, o Piauí celebra agora, em 2022, 200 anos da sua emancipação política. Seu nome é derivado do Tupi-Guarani e significa Rio dos Piaus ou Rio dos Peixes. Como o estado é relativamente grande, havendo vários tipos de clima, vegetação e relevo, é comum a variedade de culturas conforme o local. As manifestações culturais mais comuns no Piauí são o Bumba-Meu-Boi, o Cavalo-Piancó, a Congada, o Samba de Cumbuca, a Roda de São Gonçalo, o Reisado, entre outros. Fazem parte da nossa história e da nossa cultura. As principais atividades do estado são a indústria química, têxtil de bebidas, a agricultura, algodão, arroz, cana-de-açúcar, mandioca e a pecuária. Outros produtos que se destacam no setor primário do estado são as produções de frango, as produções de milho, mel, mel natural, algodão e as criações bovinas, suínas, caprino e ovinos, que são ovelhas e carneiros. Bom, a primeira cidade do Piauí foi Oeiras, primeira capital, ostenta o título de Patrimônio Cultural Brasileiro e Capital da Fé. Muitos se perguntam por que a nossa capital, Teresina, não fica no litoral. No entanto, a cidade litorânea, Panaíba, não foi escolhida a capital porque o litoral, na época, era muito pequeno e, como ficava na ponta do mapa, era uma grande distância para as demais cidades, como no extremo sul. Por isso, não seria uma boa escolha para o desenvolvimento econômico do estado como um todo. No século XVI, o Piauí era habitado por nações indígenas, como os Tremembés e Tabajaras, entre outras. A colonização portuguesa começou no século XVII, quando foram enviadas algumas expedições à região. Comemora-se nesta data o dia do Piauí em razão de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa de autoria do então deputado José Alto de Abreu. A criação de um dia para o Piauí, àquela época, como ainda hoje, provoca muitas discussões, muitos debates sobre qual realmente é o dia mais importante da história da antiga província. Isso porque, durante mais de 100 anos, o dia do Piauí foi festejado em 24 de janeiro, data em que o líder revolucionário piauiense, Manuel de Souza Martins, tomou de assalto o quartel português em Ueiras, na ausência das tropas de Fidier. O projeto de lei para mudar a data foi apresentado em 1936 pelo deputado José Alto, como acabamos de falar, que era sobrinho do ex-governador Areolino de Abreu e filho do ex-governador Anísio Alto de Abreu. Na verdade, nós tivemos aqui no Piauí uma revolução, e ela começou, de fato, no dia 19 de outubro de 1822. Poucos dias depois, para que se veja a importância das comunicações naquele tempo, entre as lideranças econômicas aqui da província e a sede do império. Rio de Janeiro, São Paulo, que era um poder econômico já naquela época, onde foi proclamada a independência às margens do Rio Ipiranga, que muita gente tenta, inclusive, folclorizar isso aí. Mas houve esse fato, e o Dom Pedro I foi o autor dessa proclamação. Embora, no dia 2 de setembro, a Imperatriz Leopoldina tenha assinado o termo de independência. Mas o fato é que aqui aconteceu uma revolução. Ela, inspirada nos ideais da Revolução Pernambucana de 1817, ela começa exatamente no dia 19 de outubro de 1822, com o simplício Dias da Silva e o João Cândido de Deus e Silva, lá em Parnaíba. Aí depois, em 24 de janeiro, porque o Fidié, que era o comandante das armas de Portugal, sai de Ueiras, a capital da província, e vai para Parnaíba a fim de combater os revoltosos. E no momento em que ele sai, Manuel de Souza Martins, lá em Ueiras, 24 de janeiro de 1823, proclama a independência de Ueiras. Ao tomar conhecimento desse fato, lá em Parnaíba, ele volta para sufocar a independência, não é? Para reconquistar a capital. E é contido pelas tropas brasileiras, piauienses, lá em Campo Maior. Na Batalha do Ginipapo, eu falei há poucos dias, publiquei um vídeo aqui, a batalha que salvou a independência. Ele vence a batalha. Foram nove horas de uma luta intensa, de uma luta encarniçada. Ele vence a batalha. Mas acontece que, ao se refugiar na fazenda Tombador, nas imediações de Campo Maior, da vila de Campo Maior, ele é atacado pelas forças lideradas pelo tenente Simplício, José de Souza, que era vereador à Câmara Municipal de Campo Maior, revoltoso e militar. Ele fazia parte das forças militares da província. Se revolta contra Portugal e passa a lutar ao lado dos insurgentes. E ele comanda a partir de uma guerra de guerrilha. À noite, cria um combate para a distração das tropas de Fidier, utilizando a região plana à noite para combater a guerrilha. E no momento em que o Fidier distrai, um outro grupo vai lá e sequestra canhões, sequestra armas, rende vários dos oficiais do próprio Fidier, que é colocado para correr. Se refugia lá em Estanhado, que hoje é a União, vai para Caxias e, nesse período de março até julho, ele comanda uma resistência em Caxias, porque o Maranhão apoiava a coroa portuguesa. E no dia 2 de julho, ele se rende aos comandantes brasileiros Luiz Rodrigues Chaves e João da Costa Alicrim, lá em Caxias. Depois ele é levado para Rueiras, já no dia 29 de julho, proclama-se o fim de toda aquela contenda e comece uma outra contenda, pessoal. Eu também já falei nisso aqui no nosso canal, que foi exatamente a outra libertação da província. Primeiro libertar dos portugueses, depois libertar dos mercenários que foram contratados para nos libertar dos portugueses, que foram os baianos, pernambucanos e cearenses. Porque aí eles tinham cobrado um valor para lutar, para colocar suas vidas em risco, porque aqui os piauienses estavam servindo a coroa, por obrigação, era obrigado, se não servisse, morria. E aí eles contrataram mercenários. Foi naquele momento lá em que o Fidié foi para Parnaíba, que o Simplício fugiu para a granja. Eles fugiram, de fato. Deixaram a população ali. Mas eles foram lá no Ceará, conseguiram contactar combatentes, contratá-los e trazer de volta para fazer o combate aqui na província do Piauí. Só que aí eles queriam pagamento. Eles ficaram até dezembro. Aí pertinho do Natal de 1823, é que houve, de fato, conseguiram reunir os três contos de réis que faltavam. Foram cinco bilhões ao todo de reais convergindo para a moeda de hoje, para garantir a nossa independência. Então, é uma data importante, porque foi a data da nossa independência, por muitos anos, cem anos, mais de cem anos, a data considerada do Piauí era o dia 24 de janeiro, conforme eu já citei. Mas oportunamente, com essa decisão da Assembleia Legislativa, que foi uma lei do deputado Zé Alto de Abreu, sancionada pelo então governador, vou colocar aqui também o Leônidas de Castro Mello, que era o governador na época, em 1936, e aí transforma o 19 de outubro em dia do Piauí, que foi o marco inaugural da nossa revolução da independência. Aqui no Piauí, mas que garantiu a independência do Brasil. Porque não foi a independência do Brasil, o grito do Ipiranga. Foi preciso morrer muita gente, foi preciso haver muita luta, principalmente aqui, que foi o palco dos maiores acontecimentos pela independência do nosso país. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. Eu sou Tony Rodrigues e aqui, Além da Notícia.